Olá meus amores, tá procurando aí moda juvenil, gente, com qualidade, moda e prêmio pra você arrasar na sua loja aí, na sua coleção Gente, eu vou mostrar pra vocês uma nova parceria, tá, que é a Mark Tube Jeans Eles trabalham com moda juvenil do 8 até os 16 anos, minha gente, tem peças aqui a partir de apenas 17 reais Tem cropped no alfaiataria com detalhes, gente, com acabamento super incrível, todo forradinho, gente Olha só como tá lindo esse modelinho no alfaiataria, eu achei super lindo por apenas 17 reais, tá, perfeito demais Além deles trabalharem também, pessoal, ó, com calça jardineira, short saia, saia e muito mais variedade aqui, nombrins de qualidade, viu Eles enviam pra todo o Brasil, através de excursões e transportadora, a partir de apenas 10 peças, pessoal E esse é o número pra vocês solicitar o catálogo e fazer o pedido DDD 81 997 616596 E eles ficam aqui no setor verde, na Rua O, Box 82 Bora lá, né, gente, mostrar um pouco da coleção aqui da Mark Tube Tá muito legal, sem contar, minha gente, a variedade de modelos que eles trabalham Né, e tá muito bonito, viu, minha gente Como eu já mostrei pra vocês, tem o cropped no alfaiataria por apenas 17 reais Que vocês já vão poder garantir aqui com eles Além, minha gente, de uma variedade extensa de shorts, saias, calça Olha só esse modelinho, né, com, minha gente, com elástico aqui, ó, na parte da cintura Com aquele jeans premium de qualidade, tá, que vocês vão encontrar aqui na Mark Tube Jeans Esse short aqui tem do 8 a 16 anos, qual o valor, amiga? 28 28 reais Agora, gente, olha só a lavagem desse jeans, tá São jeans de qualidade pra você vender aí na sua loja até de shopping, viu, de verdade Oi? Tem regulador Esse tem regulador? Esse Ah, esse daqui, né Ah, gente, esse daqui tem regulador Esse daqui tem regulador Ó, esse aqui tem regulador, ela tá falando pra mim, ó, tá vendo Esse também fica 28? Fica 28 28 reais Esse é 27 Ah, esse é 27? Esse aqui é 27 E esse é 28, gente Esse daqui, pessoal, tem detalhinho da estroide Tá vendo a parte aqui, ó, da frente Bolsinho na parte de trás E ele tem regulador na parte da cintura Esse aqui, ele é todo no elástico, tá Então, ó, ele tem um elástico bem firme Muito bem costurado, vale muito a pena Além, gente, que eu amei essa calça A lavagem, a cor dele é bem diferenciada É um verde, gente, tipo um verde abacate Eu amei demais essa cor, viu, minha gente? Tá muito bonita E o melhor de tudo, ó Essa daqui também tem elástico na parte de trás, né? Facilita demais o vestimento Tem botões e zíper, tá, gente? Essa daqui, minha gente, olha como ela fica linda Vestida essa calça A calça é de quanto, amiga? 45 45 reais Lembrando pra vocês Tem ela preta, né? Já vou mostrar aí também Aí, qualquer uma dessa, minha gente Fica no valor de 45 reais Gente, é jeans de ótima qualidade, tá? Gosto de reforçar isso pra vocês Tem ela no preto, tem ela no beige Tem ela no... Essa aqui é off-beige É uma cor mais clara e tem a mais escura, tá, gente? Olha que linda Eu simplesmente amei E tá perfeita demais Tem bolsinho cargo na lateral, tá bom? Linda, linda E tem ela também no jeans Caso você não queira ela Nesse jeans, nesse brins Tem ela no jeans Só que ela tem esse detalhe diferenciado, tá, gente? Na parte da perna, ó Tem essa coxura Que também ela ficou muito bonita E essa daqui ela tem bolso funcional, tá certo? Aí também, gente Tem esse modelinho De short saia Eu acho que é short saia É isso mesmo Tá de quanto, amiga? 30 30 reais De short saia Também tem regulador, ó Na parte da cintura, tá, gente? Isso é bem legal Opções de saia Tem ela no preto Com bolsinho cargo Super linda também Essa ali é tudo 30? 30 Olha, gente Aqueles modelinhos ali São de 30 reais Olha esse short aqui Como tá perfeito Com bolsinho cargo também, tá? Tem opções também De saia Assim, olha, gente Que linda que tá também Com bolsinho cargo Olha, que perfeito Esse modelinho E cada um mais lindo Do que o outro, viu, minha gente? Além de opções de jardineira Tem essa opção Como a gente tava sempre falando aqui pra vocês É uma lavagem de um jeans premium A qualidade melhor Com detalhinho e botões Na lateral, tá, gente? Pra facilitar aí o vestimento Oi Tem ela preta Ela tá acabando de me formar Tá, atenção Ó, essa daqui, ó Toda semana tem novidade? Olha, gente Toda semana Ela disse que tem novidade Aqui na Mactube Então Não perde tempo Solicita teu catálogo Você que tem aí Seu cliente mais exigente Que gosta de mercadoria boa Com qualidade, né, gente? Vocês vão poder Comprar aqui na Mactube Que vocês não vão se arrepender Gente, é sério Compre E depois me falem aí nos comentários Se realmente é ou não é o que eu tô falando pra vocês Compre vocês E irá o bem que você disse A qualidade é simplesmente maravilhosa Porque realmente eu amei, tá? Então eles têm esse contato Eu vou deixar o número Na descrição do vídeo Junto com o link Do Instagram dele Tudo direitinho, tá, gente? É só vocês clicar E já falar com ele aí No WhatsApp Então é isso, meus amores Deixa seu like Não esquece de desequivir Através do canal Seu fornecedor Aqui com o Inral Isso ajuda muito A trazer sempre as novidades Pra vocês Deixa aí o seu comentário E diz aí Se vocês gostaram Né? E até a próxima Meus amores Tchau, tchau, gente Então é isso, pessoal Deixe seu like Se inscreva no canal Compartilhe E ative o sininho Assim o YouTube avisará Quando tiver vídeo novo De um canal Até a próxima, pessoal